e fala pessoal beleza olha só onde nós estamos aqui na coroa do meio em aracaju choveu hoje tá aqui no início da coroa do meio a maré está bastante forte e eu estou aqui ó com nosso querido motorhome brasileirinho vou dar aqui o zoom pra vocês poderem ver o nosso brasileirinho mais de pertinho olha só tá querendo vir mais chuva e eu estou aqui com meu amigo marcones que está ali na cozinha vou mostrar pra vocês ele está ali fazendo o nosso rango nosso almoço daqui a pouco vai bater aquele pirãozinho olha ele lá na cozinha e aí marconi tá prontinho o arrozinho o que é que tem aí para o almoço hoje nós temos um arrozinho branco um arrozinho branco tradicional né o arroz branco nós temos a galinhazinha de capoeira tá cozinhando tá aí na panela tá cozinhando daqui a cinco minutos o outro machadar tá pronto eita aquele tradicionalzinho pirãozinho é isso aí hein tem um feijãozinho também tô terminando de fazer uma vinagretezinha agora sim pode faltar nela né uma cervejinha aí de leve que ele tá tomando eu vou aproveitar vou dar uma entradinha aqui na nossa casa e mostrar só um pedacinho aqui para vocês ver ó sim só tá tudo desarrumado pessoal tá tudo bagunçado que nós acabamos de chegar aqui mas daqui a pouco nós vamos dar aquela arrumada ajeitar aí o ninho do amor fazer o outro ninho do amor aqui para o nosso amigo e aí tá as panelas no fogo nossa mesa ali esperando o momento de bater até aquele rango porque eu já tô azul de fome viu mas sai já daqui a cinco minutos tá prontinho nosso pirãozinho galinha de capoeira e você que tá chegando agora no nosso canal seja muito bem vindo aí pessoal nosso canal já se inscreve deixa o seu like o seu gostei e vem comigo vem para as nossas aventuras acompanha aí o nosso canal e a comidinha já tá pronta de marconi já tá ali aí enchendo enchendo o bucho vai vai gostando aí da galinha capoeira caipira capoeira e a farofa marconi o que que aconteceu nós esqueceu da farinha aí infelizmente não teve o pirão mas tá gostosa vamos as panelas ali e no chão na mesa improvisada porque eu não vou pegar outra mesinha que daqui a pouco nós vamos sair daqui e vamos lá para frente então é só porque eu tava aqui caindo de fome mesmo aí já eu não tô aguentando então vamos comer e fazer companhia aqui chegou aí aí duas bebê lindona olha só já comeu aqui com a gente ó só não pode ir para panela viu bonita mas ela tá aí comendo coma filha coma olha aqui menina linda vem dá um cheiro vem aqui vem aqui vem aqui vem cadê o gato o gato já foi e nós aqui de boa aí é só vendo as ondas do mar bater nessas pedras aí aqui estão aí de frente com a gente e lá as ondas que batem nas pedras lá ó ó do lado lá fica barra de coqueiro aproveitar para ir mandar um abraço para o meu amigo Carlos que trabalha comigo lá no hospital ele mora na barra de coqueiro e trabalha lá no hospital Pedro Garcia Moreno de Itabaiana abraçam aí amigo Carlos também Rachid acho que mora onde na barra de coqueiro a Rachid trabalha na Adriana Adriana também na barra de coqueiro minha colega da tomografia a pois é gente que mora na barra de coqueiro é Rachid e Adriana é isso aí colega colega do trabalho do um abração para essa turma aí viu e aí a E aí Olá Olá Marconi e suas duas crias que estacionou por ali também tá aproveitando ali o ranguinho lá está o farol da coroa do meio e para lá direto nós vamos para a Orla de Atalaia daqui a pouco a gente está se dirigindo para lá aqui vai ser feita uma obra acredito que é uma ampliação dessa região aqui da Orla o pessoal também gosta muito de pescar de Vale de Anzol lá está o centro onde fica o Mercadão e a ponte lá no finalzinho dá para a gente perceber a ponte que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros e lá no finalzinho depois dessas águas aí se encontra a Barra dos Coqueiros está ok pessoal? Don't you know?